O número de sírios que buscam refúgio nos países vizinhos não para de aumentar. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o fluxo duplicou desde o mês de março e o número total ultrapassa os 96 mil. Os civis apanhados entre dois fogos fogem muitas vezes apenas com a roupa que têm no corpo. Começámos a ouvir tiros e bombas a explodir, por isso corremos o mais rápido possível. Tinha muito medo pelas crianças, explica uma refugiada síria que se encontra num campo no Valdebeka, no Líbano. A Turquia é o país que acolhe mais refugiados, 33 mil. O Líbano e a Jordânia receberam até a data mais de 27 mil sírios, enquanto no Iraque o número é bastante menor, pouco mais de 6 mil. Face à tragédia humana, as agências humanitárias tentam aliviar o mais possível a vida dos refugiados, como explica a porta-voz do Programa Alimentar Mundial. O PAM está a utilizar um sistema de senhas aqui no Líbano. Na assistência aos refugiados sírios, este é um sistema inovador que ajuda a economia local. Geralmente, as agências humanitárias distribuem rações de comida seca ou em conserva. No Líbano, as senhas permitem aos refugiados fazerem compras nos mercados locais e adquirirem produtos como legumes, leite fresco e ovos.